Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha a fofura que eu vou ensinar para vocês hoje, como prometido, eu trouxe a aula da menininha montada no unicórnio, né? Eu já ensinei aqui para vocês como fazer o unicórnio, como fazer a nuvem, e hoje chegou o dia de vocês aprenderem a fazer essa fofura aqui, ó, utilizando os moldes da Simone Moldes, tá bom? O link vai estar aqui na descrição, e esse vídeo faz parte do especial Simone Moldes, onde você vai estar aprendendo aqui uma ideia super bacana, como essa daqui, e aqui na descrição vai ter o link de todos os parceiros que estão participando aí com várias ideias para vocês fazerem, utilizando os moldes aí, e venderem bastante, tá bom? Então chega de conversa e vamos aprender essa fofura aqui! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a bonequinha para colocar no unicórnio, que a gente já aprendeu aí no especial passado da Simone Moldes, e para isso a gente vai estar utilizando esse molde aqui, que é o corpo modelado tamanho P, ele vem aqui o corpinho e a cabeça. A gente vai precisar de bolinha número 25 para a cabeça, eu dei uma leve achatadinha aqui nessa bolinha, tá bom? Então eu solvei a massa, fiz a coxinha, ó, e a ponta dessa coxinha a gente vai colocar ali no narizinho, tá bom? Aqui do molde. Colocou aqui, a gente vai pressionar e vamos agora com a bola de isopor também pressionar aqui, ó, só que mais na parte de cima do molde, deixando aqui essa área aqui onde a boquinha é mais vazia, ó. Então a gente pressiona bem aqui, tá vendo, ó? No começo, quando você comprar o seu molde aí, você pode ter um pouco de dificuldade para fazer, é normal, tá? Mas depois, na medida que você vai usando o molde, vai pegando o jeito, o molde também ele vai ficando mais maleável, é... vai saindo mais facilmente. E aí, para retirar, ó, eu vou retirar pela parte aqui, que é a região da boquinha. Então eu venho aqui, ó, e puxo assim, tá vendo, ó? Saiu aqui bem perfeitinho. Agora a gente só precisa alisar essa parte aqui, né, para dar o acabamento. Alisei aqui o rostinho, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, o palito, tá bom? Para me ajudar, vou colocar esse palito aqui no meio. E aí agora a gente vai reforçar as marcações desse rostinho. Vou pegar aqui um boleador e vou vir fazer essa marcação aqui, ó, tá? Fiz essa marcação aqui com o boleador, tá vendo que fica uma marcação bem profunda? A gente vai vir aqui agora, ó, e suavizar aqui, ó, eu aliso assim, ó, passando a mão, tá vendo? Como é que ficou aqui? Aí acaba que suaviza mais. Não tem um boleador, vai com o dedo mesmo, tá? Que também dá certo. Vou pegar aqui o pincel modelador e vou aqui também ajeitar aqui a marcação da boquinha, ó. Ficou assim. E agora eu vou colocar os olhinhos, tá? Para os olhinhos eu vou utilizar esse daqui, que é o IUP 021 da IUP Biscuita tamanho P, é resinado. Eu vou usar esse olhinho aqui, porque eu acho que ele fica super fofinho na peça. Então vou posicionar aqui a direção do olhinho, pessoal, ó. Eu me baseio aqui pela covinha, tá bom? Da bonequinha. Vou pressionar aqui o olhinho e ajeitar aqui, ó. Peguei aqui duas bolinhas, tá bom? Mais ou menos do mesmo tamanho de massa, para a gente poder fazer as orelhinhas. Essa parte aqui vocês têm que tomar muito cuidado para colocar a orelha na posição certa. Lembra aquela linha que fica do molde, né? Quando a gente tira, então, é mais ou menos ali naquela linha que a gente tem que posicionar as orelhinhas, ó. Eu coloco assim e vejo se está certinha essas orelhinhas. Não passei cola aqui, porque a massa é suficiente para grudar, mas isso vai depender de cada massa. E na hora de colocar aqui, ó, a esteca, você coloca o dedo aqui atrás para apoiar. E a esteca, ela tem que vir assim, reto, ó. Tá vendo, ó? Que a massa pegou um pouquinho da massa dessa bolinha que a gente pegou para a orelha. E jogou lá para dentro da cabeça, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, desse jeito aqui. Você não pode marcar a orelha assim, não, tá vendo? Com a esteca, eu marco ela mais reta, com a esteca reta, ó, tá? Então, aqui a gente já tem aqui a cabecinha. Vou deixar isso aqui ressecando. Você pode fazer um pouquinho mais aqui de cavidade para depois encaixar o pescoço. Eu vou deixar isso aqui ressecando agora, ó. E a dica aqui também, ó, coloca o palito aqui na parte de cima e deixa secando assim, tá? Tá? No isopor. Agora, para fazer o corpinho, a gente já vai precisar do nosso unicórnio, pelo menos, pré-pronto. Ele não precisa estar totalmente seco, sabe? Como a gente fez lá, tipo, de um dia para o outro, no dia seguinte você já pode fazer ali o corpinho para deixar ele ressecando aqui em cima, tá bom? Porque a gente precisa que o corpinho pegue aqui o formato do unicórnio. Então, a gente vai usar essa parte aqui do molde. Ó, e aí aqui eu fiz uma bolinha. Depois eu vou fazer aqui um rolinho, ó, com a ponta um pouco mais fina. Essa ponta aqui, a gente vai colocar ali na cavidade, ó, do pezinho. Tá vendo? Para pegar bem, né, a marcação. E essa perninha aqui ficar bem certinha, ó. Então, aqui, a gente vai deixar também o excesso aqui na parte de cima, ó, que é para essa perninha ela ficar mais 3D, sabe? Não ficar aquela coisa chapada atrás. Isso é muito importante quando você vai utilizar qualquer molde, né? Se você for fazer uma peça 3D, lógico, né? Se for um aplique que é chapado, ó. Então, a gente tirou aqui, ele ficou com essa rebarba. Isso aqui a gente não pode deixar, ó. Então, eu pego aqui, ó, venho aqui primeiro nas marcações do meio da perna e depois do calcanhar. E agora eu venho alisando aqui, ó, essas marcações aqui, né, esse excesso de massa para a gente poder tirar, ó. Então, com o próprio dedo eu consigo alisar. E aqui no pezinho também vou fazer isso aqui para alongar um pouco, ó. Coloco o dedo indicador aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente tem já uma perninha, ó, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dobrar um pouco essa perninha, tá? Ó, dobro aqui um pouquinho para a gente já deixar aqui no corpinho do unicórnio. Esse corpinho aqui do unicórnio, ele já está bem seco, né? Então, acaba que às vezes pode parecer que vai ficar um pouquinho grande, ó. Tá vendo? Eu estou colocando aqui. Vou deixar aqui só encostado e vou fazer a outra perninha também. Ó, então vou colocar aqui as duas perninhas. Desse jeito aqui você pode até grudar uma na outra aqui, ó, por enquanto. Aí agora a gente vai fazer o corpinho. Para o corpinho eu vou pegar aqui já a massa rosa, ó, misturar com a branca para poder fazer um tom mais clarinho de rosa, né? Fazer um tom candy colors. E fazer aqui já a divisão das cores, né? Ou seja, já vou fazer ela vestida a parte de cima, né? Como se fosse um bóre ali, um colam, é a blusa dela, né? Para poder já sair já com essa parte de cima. Porque depois a gente só vai fazer mesmo a sainha dela com fita ou com massa, tá bom? Aí fica ao seu critério, ó. Então misturei aqui, né? Deixa eu ver aqui se não tem nenhuma sujeira. E aí eu vou colocar agora aqui a massa, tá bom? Deixando aqui um espaço para o pescoço. Lembrando que essa parte aqui de dentro do molde, ó, Que tem um volume, é o bumbum. E essa parte aqui da frente é a frente mesmo do corpinho, tá? Então vou colocar o dedo aqui, ó. Tá vendo? Que é para não deixar a massa ir lá para a parte de cima. Tiro aqui o excesso, ó. E vou tentar deixar isso aqui o mais liso possível, tá? Venho aqui com a minha esteca agulha, tá bom? Arredondar aqui. E vou completar com a massa na cor da pele que eu estou utilizando. Vou pegar aqui um pouquinho de cola, tá bom? É até melhor que você use aí um contonete, ó. Vou passar aqui na massa rosa. Para poder colocar aqui a massa, né? Na tonalidade da pele clara que a gente está utilizando aí para fazer a nossa bonequinha. Vou completar aqui, ó, essa massa. E aí a cola vai me ajudar ali a grudar mais. E retiro, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, o corpinho, ele já sai já vestido. A gente só ajeita aqui, ó, a lisa para unir bem essas duas massas aqui, né? E aí vem aqui, tira as rebarbazinhas, né? Se você achar que precisa a cintura, mais um pouquinho esse corpinho, né? Aqui no pescocinho também eu dou uma ajeitadinha. E aí agora a gente já tem que colocar aqui, ó, esse corpinho na bonequinha. Então eu vou abrir um pouquinho mais as perninhas dela, ó. Fiz assim, ó. Tá vendo? E tô posicionando aqui esse corpinho. Como eu falei para vocês, né? Parece que tá um pouquinho grande. É... Porque tá mole, né? A gente acabou de fazer. Então acaba que vai ficar mesmo assim um pouquinho maior o corpinho. Eu vou dar uma viradinha nesse corpinho assim, ó. Tá vendo? Pra cá. Que é o lado que ele vai aparecer. Pra ele ficar já secando assim. E aqui no caso eu não tô passando cola. A cola eu vou passar depois. Se você quiser que a perna fique um pouquinho mais pro alto, você coloca aqui algum papel, alguma coisa pra dar uma sustentação, tá? Ó, tá até grudando glitter aqui. Vou pegar aqui um palito de bambu, tá? Só pra fazer aqui o furinho já do pescoço, ó. E já deixar secando aqui já com uma estrutura, né? Mas depois eu substituo isso aqui por arame. Porque aí eu posso usar esse palito, né? Ou o arame pra vir até o cavalinho, sabe? Ele fincar ali no isopor que a gente usa no cavalinho também. Antes de deixar secando, eu peguei aqui o meu pozinho, ó. Do kit Conto de Fadas. Aquele que é furta-cor, ó. Tá vendo? E vou passar aqui na roupinha da minha bonequinha, ó. Pra ela ficar brilhante, tá? Tem que passar com ela úmida ainda, né? O corpinho úmido pra dar o efeito. Tá? Então eu passo aqui, ó. E aí agora eu posso deixar aqui secando. É... Aqui a gente já tem o corpinho, a cabeça. E eu vou fazer também... É... O bracinho que vai ficar pro alto, tá bom? Porque um bracinho dela eu coloco pro alto. O outro eu coloco aqui abraçando o unicórnio. Então eu já vou fazer esse bracinho aqui pro alto. Que é pra ele estruturar também. E no outro dia eu somente colar, tá? Então eu vou pegar aqui a massa. E aí a gente vai colocar aqui no molde, tá? Então no caso, ó. Você tem que ver aí qual é o lado do bracinho, né? Que você quer. No meu caso aqui é o bracinho dela, é... Vamos dizer assim, esquerdo. Mas pra vocês aí vocês estão vendo o lado direito. Aí no caso eu vou tirar esse daqui, tá? Que tem aqui no molde já o bracinho com o dedinho. Vou colocar aqui, ó. Na cavidade. E... Retiro. Tá vendo aqui? Eu vou, ó. Ajeitar igual lá no pezinho que a gente fez. Tem que deixar bem arrumadinho. Pra não... Nem parecer que a gente utilizou algum molde aqui. Né? Porque o molde ele é uma ferramenta pra nos auxiliar. Mas a gente tem que deixar também a peça com um bom acabamento. Não é só tirar do molde não, ó. Então eu tô fazendo esse movimento aqui na mãozinha. Tá? Puxando mais um pouquinho aqui o dedão, ó. Pra ela ficar dessa forma aqui. Aqui no bracinho, ó. Eu vou somente cortar. Tá? E aí eu vou vir aqui, ó. E fazer um cortezinho na diagonal. Porque esse corte aqui, ó. Eu posso até vir com um boleador também. Esse corte a gente vai encaixar aqui, ó. Tá? No bracinho dela. No tronco, na verdade, ó. Desse jeitinho aqui. Tá bom? Então eu vou deixar isso aqui ressecando em cima de uma espuminha pra não amassar. Bom, pessoal. Agora que já deu uma ressecada aqui, né? No corpinho, na cabeça. Eu vou dar continuidade. Tá bom? Então, ó. Como eu não colei aqui, eu consigo retirar essas perninhas, tá bom? Pra gente poder colar com a cola instantânea. Mas antes de colar, eu vou fazer um sapatinho delas, né? E vou fazer aqui também já os cílios, toda essa parte de acabamento aqui da peça. Tá bom? Então, eu peguei aqui a massa rosa e vou abrir aqui pra gente poder fazer o sapatinho da nossa bonequinha, ó. Peguei aqui, abri com a espessura. Tá vendo? Um pouco mais fina, mas não tanto. E aí a gente vai pegar aqui o cortador oval. Vou pegar o segundo do kit, ó. E cortar aqui pra gente colocar ali na bonequinha. Passar aqui um pouquinho de cola. Você pode passar água também. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Fazer uma sapatilhazinha, né? Um sapatinho. Coloco assim. Aqui eu vou cortar. E aqui embaixo também, ó. Agora eu vou vir com a esteca agulha, ó. E fazer o acabamento. Aí se você quiser passar o pozinho, você também pode passar pra deixar brilhante, tá? Nesse sapatinho aqui. Aí agora eu posso vir aqui com a cola instantânea e colar, tá bom? Essa perninha aqui no corpinho, tá? Então eu posiciono aqui, ó. Seguindo já a marcação que a gente tinha feito, né? Dou a gotinha aqui de cola instantânea. E posiciono aqui a perninha. Tá? Vou deixar ela aqui no corpinho. Enquanto a gente vai fazer aqui a parte da cabecinha, tá? Fazer os cílios e tudo que a gente precisa aqui pra poder colocar o cabelo na bonequinha, ó. Fazer os cílios e tudo que a gente vai fazer aqui pra poder colocar o cabelo na bonequinha. Ó pessoal, aí agora que eu já fiz aqui a pintura, ó. Eu vou só reforçar mais um pouquinho aqui a cavidade. Onde a gente vai colocar ali o pescocinho da boneca, tá? Que é pra poder encaixar certinho. Eu venho aqui com a tesoura também. E aí aqui, ó, o palito, no caso, você pode substituir por um arame. Mas eu vou manter, é... Vou manter o palito. Só vou cortar aqui o excesso. Pra poder encaixar aqui a cabeça, ó. Tá vendo? Da bonequinha. E aí ela vai ficar assim. Olha que fofinha, gente. Nesse momento aqui, né? Depois que a gente fez o pezinho, né? Fez aqui a maquiagem, já colocou aqui, acertou, viu o local que vai colocar. Seria o momento que a gente iria colocar aqui a sainha de fita, né? Que é bem simples. Eu sempre uso 60 centímetros de fita. Faço ali o franzido com agulha e costuro aqui, tá? Eu vou deixar linkado aqui pra vocês um vídeo onde eu já fiz esse tipo de sainha. Mas nesse caso aqui eu vou fazer com massa mesmo, porque eu não tô achando onde eu guardei as minhas fitas. E aí eu vou fazer de massa aqui, até é bom pra quem não tem, né? Fita aí já aprende a fazer a sainha com a massa também. Que dá super certo e fica tão bonito quanto. Então, eu vou abrir aqui a massa. É bem simples. Pra quem faz lembrancinha também, aí fica a dica, né? Vou abrir essa massa aqui. A mesma massa que a gente usou pra poder fazer a parte de cima ali da roupa dela. Vou pegar um cortador redondo, tá bom, do kit. Eu vou usar aqui o cortador... Deixa eu ver... Cortador número 50, tá? Vou usar o cortador 50. Corto aqui. Vou passar aqui também já o pozinho. Aproveitar. Mas antes de passar o pozinho, eu vou cortar aqui o meio, ó, com o segundo cortador do kit, tá bom? Vem aqui o primeiro, o segundo, eu vou tirar aqui o meio, ó, não ficou no meio certinho. E aí aqui eu vou passar o pozinho, tá? Fica bem brilhante. Aqui na ponta, ó, eu vou fazer isso, ó, tá vendo? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, ó, pra fazer um babadinho aqui nessa saia. Ó, desse jeitinho, tá? Eu vou fazer duas vezes porque eu quero uma saia mais volumosa, não quero uma saia assim bem fininha, sabe? Então eu vou fazer isso aqui duas vezes. Aqui a gente vai colocar no corpinho da nossa boneca. A primeira aqui você passa a cola se você quiser, ó, tá vendo? Vou descer aqui bastante. Desse jeitinho. Aí já essa segunda eu já vou passar a cola, ó. Aí eu já passo a cola aqui, que é pra grudar bem. Aí a gente já tem aqui uma sainha com babados, tá? Aqui, na união dessas sainhas, você pode, aqui nessa união, ó, você pode vir com água e fazer a união. Como você também poderia vir com algum acabamento. Então eu vou fazer aqui com água, que eu quero que fique parecendo um vestidinho mesmo, ó. Então eu molhei aqui o pincel modelador e tô alisando, né? E aí como a gente tá molhando, o pozinho que a gente passou acaba que sai um pouco. Mas aí depois é só eu vir aplicar novamente, tá bom? Com o pincel que ele vai grudar. Como a peça vai tá molhada, né? Ele vai grudar também. Posso vir aqui com o dedo umedecido, ó, e passar, tá? E aí eu espero um pouquinho, ressecar um pouquinho, tá bom? Não vou aplicar o pozinho agora, eu espero essa peça aqui ressecar um pouquinho. Enquanto ela tá ressecando, ó, eu vou colocar aqui já, pra ela já pegar o formato aqui também do corpinho, né? Do unicórnio, deixo aqui. Agora, como eu já coloquei aqui, né? O vestidinho, eu posso agora colocar a cabeça, tá? Então eu vou colocar a cabecinha aqui já pra deixar no jeito, já vou passar a cola. Vou usar a cola instantânea. Cuidado com o excesso de cola. E vou posicionar aqui, essa cola, ó, tá vendo? Com ela olhando pra mesma direção do cavalinho. No caso aqui do unicórnio, né? Eu falo cavalinho, mas é unicórnio. Ó, tá vendo? Desse jeitinho aqui. E aí esse bracinho aqui, ele vai vir aqui, né? Mas enquanto isso eu vou fazer o outro bracinho ali já, pra deixar no jeito. Pessoal, é, eu acabei não filmando aqui essa parte que eu fiz aqui a montagem, mas é bem simples. Eu colei a bonequinha com a cola instantânea aqui no unicórnio. Depois eu vim, passei o pozinho, né? Onde faltava, que eu tinha tirado com a água, né? Na hora que a gente foi fazer a emenda. E aí eu coloquei o outro bracinho aqui, né? Tirei ele úmido, colei com cola branca, né? Colei aqui. E colei o outro bracinho aqui com a cola instantânea. E também coloquei um palito aqui dentro do bracinho e do corpinho dela, pra poder estruturar melhor, tá? Agora a gente vai fazer o cabelinho dessa bonequinha. E pra isso eu tô utilizando aqui uma massa, é, o marrom, tá bom? Uma massa marrom pura, do jeito que vem no pacote da Inkway. E o molde de cabelinhos da minha coleção, tá bom? Que vocês encontram lá no site da Simone também. Eu vou usar esse molde aqui de cabelinhos. Eu vou deixar o código pra vocês aí na tela. E também eu vou utilizar esse outro molde aqui, que é pra fazer as franjinhas e os detalhes, tá? Então eu vou começar tirando essa parte aqui, ó. Esse cabelo aqui mais esvoaçante. Esse molde, ele é um molde pra fazer cabelinhos de apliques, né, de laço. Mas dá pra gente adaptar e fazer algumas lembrancinhas com ele, né? Ou até mesmo topo de bolo, como a gente tá fazendo aqui. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Tirei aqui, né, coloquei a massa aqui na cavidade. É, eu vou pegar um pincel modelador e vou fazer aqui mais ou menos o desenho do cabelo aqui nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Só mesmo pra não deixar isso aqui liso, né, do jeito que vem. Ó, tá vendo? E aí a gente retira aqui. Essa parte aqui, ó, eu vou colocar assim. Desse jeito aqui. Só que antes, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar aqui... É... Eu acho que com esse daqui... Deixa eu ver, acho que isso daqui, ó. Vou tirar aqui uma mechazinha. Você pode fazer manual também, tá? Mas eu vou fazer no molde pra poder demonstrar pra vocês. Aqui no canal já tem várias aulinhas de cabelo manual. É... Tem o cabelo da sereia, né, que eu já ensinei aqui um especial de sereia. Que é a mesma coisa praticamente desse cabelo aqui. É só fazer adaptação. Então, peguei um contonete aqui úmido, né, e vou espalhar a cola aqui, ó. Onde eu vou colocar... É... O cabelo, tá? Tô espalhando a cola aqui com o contonete. Desse jeito aqui. Vou colocar aqui, ó. Que é pra poder fazer aqui, né, essa parte aqui do cabelo. Assim. E aí, agora, eu vou colocar aqui essa parte aqui já aqui, ó. Tá vendo? Vou grudar aqui no bracinho dela, ó. Tá vendo como é que ficou aqui? Aqui nessa parte, a gente vai vir, ó. E vai alisar assim, ó, esse cabelo. Tá? Alisou aqui. Agora a gente vai vir tirar novamente na mesma cavidade. Ó. Aí, agora... A gente vem... E coloca aqui, ó. Tá vendo? Aqui, a gente vai também fazer a mesma coisa. Segurar aqui. E alisar, ó. Puxar aqui essa massa. E aí, a gente vai colocar ela, ó, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Eu até tinha colocado aqui, mas tirei. Vou colocar ela aqui. Que é pra tampar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aquela parte ali. Coloco aqui. Se você quiser puxar mais, você pode puxar, né? Mas é mais aqui pra ela compor essa parte de trás, ó. Tá vendo? Pra ficar com um bom acabamento aqui. A ponta que você pode puxar, esconder, mas aí você vai fazendo a composição do cabelo, tá? Agora, a gente vai colocar aqui as mechas pra compor esse lado de cá, né? Então, aqui, eu posso descer aqui também um pouquinho mais. Tá vendo? E agora eu vou fazer as mechas. Eu vou tirar aqui, no caso, uma mecha grande assim. Então, vou tirar essa de cá. Esse daqui, ó, principalmente, é um molde que dá pra vocês usarem em lembrancinhas, tá? Porque ele tem várias mechas aqui e casa muito bem. Então, eu vou tirar aqui várias mechas dessa. Eu já fiz até composição de topo de bolo de casamento, né? De cabelo, de noivinha. Com esse molde aqui, com essa parte aqui das mechas. Que ela fica bem marcadinha, ó. Tá vendo? Então, dá pra gente compor aí o cabelinho. Aqui, a gente vai posicionar aqui, ó, esse cabelo. Só mesmo pra dar o volume aqui, ó. Né? Ó. Desse jeitinho aqui. Aqui, a gente pode vir também, ó. E refazer as marcações pra não ficar assim liso, ó. É importante, né, dar esse acabamento. E aí, aqui, agora, eu vou tirar essa mecha aqui, ó, que ela já sai enroladinha. E aí, ó. E aí E aí Então, vou usar aqui essa cavidade. Passo aqui um pozinho, vou passar aqui um pozinho, e a cola, vou colocar o lacinho aqui. Desse jeitinho, olha que fofinho. Uma coisa que eu gosto de fazer também é pegar o kit cristal. O primeiro aqui do kit, ele é meio dourado. E aí, eu gosto de pegar esse pozinho com o dedo mesmo, e aí eu gosto de pegar esse pozinho com o dedo, e dar aqui algumas nuances de brilho, tá bom? No cabelo, quando é assim, cabelo castanho, que eu acho que fica bem bonito, tá? Olha. Tá vendo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Não se esqueçam de ir aqui na descrição, tá bom? Para vocês conferirem as aulinhas dos outros parceiros da Simone. E o link vai estar aqui na descrição de todos os moldes e materiais que eu utilizei para fazer essa fofur aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!